Série Gold É o beat Série Gold Maralho coitindo MQ do GTR Faixa feita segura Vai sentando Sentando Devagar Sentando Devagar Tenta na Tenta na Tenta na Tenta na Filha da puta Vai Filha da puta Vai Toma Toma Esse é o MQ do TQR Meu amigo Aaaaaaah Ela fica excitada quando eu faço a limpa Quando eu faço a limpa De 4 eu jogo rabo De 4 eu jogo rabo De 4 eu jogo rabo Seqüência de toma toma sequência de rapo De 4 eu jogo rabo De 4 eu jogo rabo Seqüência de toma toma sequência de rapo De 4 eu jogo rabo De 4 eu jogo rabo Seqüência de toma toma sequência de rapo De 4 eu jogo rabo De 4 eu jogo rabo De 4 eu jogo rabo Seqüência de toma toma sequência de rapo Pro DJ Leozinho o sacode é de verdade DJ Vinicil de Macabu É outra parada que deu Vai de quatro Vai de quatro Vai de quatro Vai, vai, que que essa bunda no chão Vai, vai, que que essa bunda no chão Vai, vai, que que essa bunda no chão Vai, vai, bate essa bunda no chão Soca, 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 socazinha na buçã, 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 O Céu de Libertadinho Deve isso de macabã É muita parada, entendeu? Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Toma essa piroca 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 O Céu de Libertadinho O Céu de Libertadinho Deve ele ser de macabã É muita parada, entendeu? Segue como Segue como uma fuga Estrela do Edson Oiê 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 Oiê